E ainda sobre saúde, o governo federal determinou que todas as cidades do Brasil coloquem em funcionamento o chamado prontuário eletrônico que aposenta as fichas de papel nos postos de saúde. O município que não cumprir essa determinação de mudança pode ter sérios problemas. É que o governo promete congelar os repasses para manutenção de programas da saúde, por exemplo. Acompanhe. O prontuário, aquele de papel dos pacientes da rede pública de saúde, foi substituído por um sistema eletrônico, totalmente digital e moderno, que facilita o atendimento à população, trazendo rapidez na recepção ao paciente que procura o sistema único de saúde. Itajaí levou cinco anos para implementar o sistema, em todas as unidades. Como a gente trabalha com uma média de 73% de cobertura de estratégia de saúde da família na rede básica, tem informações muito relevantes relacionadas a toda a história familiar, o local onde mora, né? E isso dá para o médico que atende em qualquer outro lugar um embasamento para atender aquele paciente, né? Quase dois mil municípios do país já estão usando o prontuário eletrônico. O Ministério da Saúde deu um prazo até 10 de dezembro para que o restante das cidades brasileiras também desenvolvam e coloquem em prática o novo sistema. Caso os municípios não cumpram com o prazo determinado pelo Ministério da Saúde, podem ficar sem receber verbas para manter programas como Saúde da Família, Brasil Sorridente e até recursos para manter o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. A secretária de Saúde de Itajaí também explica que os dados dos pacientes são preservados e com acesso controlado nas unidades. A atendente de unidade de saúde tem acesso somente aos dados cadastrais, o enfermeiro tem acesso a algumas informações e a questão de prontuário médico só com uma senha de médico podem ser verificadas. Obrigada.